Como que eu ia atrair, Jota? Sabe qual que é isso aqui? É, a tetanahunia de verdade. Por quê? Por quê? Não, ó, porque tu tá fazendo pra provocar agora que tu tá postando. Por quê? Ele postou vídeo com um monte de guri? Sim, mas daí tu vai lá e poupar. Então tu gosta dele. Não, eu sou vinda ativa. Não, tu gosta dele, tu tá fazendo isso. Olha o Vitor, o Vitor, ó, o Fábio comentou lindos. Tira, agora. Viu? Ela não sabe quem ela quer, o Vitor, o Eduardo ou o Fábio. Eu, tu tá vendo muito bem isso, né? Cala a boca, Sra. Luísa. Eu só postei porque o Vitor postou lá, ó. Tu não dá conselho, eu tô te dando conselho. Só porque ele postou, daí tu vai lá e passa tudo bem. Mas eu te dou conselho bom. Tá vendo essa rodada? Mas tu é? Eu não sou. Ai, mostra, Zara, mostra tudo. Quer que eu mostro meu celular? Não. Não tenho nada? Eu também, não tenho nada. Ah, tudo bem. Ai, não, eu vou mostrar meu celular, essa merda aqui, ó. Ah, tudo bem. Vê se tem alguma coisa aqui, um monte de merda. Ah, tudo bem. Olha aqui, ó, vem aqui no link. Tu é bem forte você, ele fala lá, bora, tu já tá borando. Tu acha que eu vou, eu não sou igual a você. Eu já tá, eu arrumo nas malas. Ai, tudo bem, velho. Eu não sou igual a você, mano. Mano, pelo menos eu não errei. Então, mas eu errei, ele me esculachou e eu não fui mais atrás. Foi sim, porque tu ficou implorando pra ele. Tá bom, aí depois que ele falou, mano, deu, acabou, eu não fui mais atrás. Porque ele falou, deu, acabou. Então, se acabou, acabou. Então, acabou, acabou. O meu não acabou, acabou. Acabou sim, cara. Fica com o outro, você ainda vai. Daí é outro assunto. É pior que o meu. Para, Duda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é tudo isso por um homem. Ô, Jorge, tu não tá gravando isso. Não, vai aqui não. Tô só fazendo de conta. Tu acha que eu ia gravar um negócio desse? Luria fica aí brigando comigo, só ficou... Fico brigando, porque tu, olha isso, tá falando na frente do Fábio. Tu passa um tipo aqui na frente do Fábio. Olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Que moleque. Tá, só porque ele postou isso aqui. Sim? Menina, tu ficasse com ciúme e postasse o quê? Com o Eduardo. Deixa eu ver. Quero postar um aqui, Jorge. Ó. Aí pegou e postasse isso aqui com o Eduardo. Certo? Beleza. Hum. E na frente do Fábio? Na frente do Fábio. Na minha frente. Tá bom, mano. Mas eles aí estavam fazendo tiktokzinho e eu tinha que ficar de boa. Porque a gente é melhores amigos. E eu sou amiga do Eduardo. Ah, vi pela foto ali. Que foto é vídeo? É, tem um vídeo. O que que tem? Eu também. Eu também faço tiktokzinho com o Eduardo. Tá bom. Então pronto. Pronto, eu faço com o Fábio. Faço com o que eu quero. Então o que que tem? Eu posto no tiktokzinho com o Cê? Não, por favor. O que você tá fazendo pra provocar? É, não. Fala a verdade. Que não é pra provocar. Eu tô fazendo pra provocar porque eu nunca postei nada com ninguém. Ele já postou duas vezes com o Guria. Se quer me atingir, vem e manda mensagem no PV, não fica postando. Tá, mas eu vou te falar uma coisa. Mas tu também? Tu tá provocando em vez de mandar mensagem no PV. Por que que eu vou mandar? Ó, posso te falar uma coisa? Esse vídeo ali, tu fizesse ele no domingo, certo? Esse vídeo que o Eduardo fez no domingo, certo? Hoje é quarta-feira. É. Certo? É. Por que que tu só postasse hoje? E por que que tu só postasse depois que tu visse o vídeo do Vitor? Esse aqui vai também, Jorge. Não consigo ver, não dá pra ver. Deixa eu ver. Ai, já sei o que eu vou. Será que ele se é antigo, né? Deixa eu ver. Ah, então tem graça. É ele e a Sarah? Não. Deixa eu ver. É ele e uma baixinha nova aí que tá no pedaço. Ô, baixinha. Falei só zoando, é só uma brincadinha, tá? Tá bom? É só uma brincadinha que eu dei agora. É ninguém, mano. Tá, seguinte. Sai, não me toca. Nossa, vamos começar a brigar agora? Ai, aquele que eu nem preciso. Todo mundo já comeu? Já tá todo mundo alimentadinho? Sim. Galera, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui. Olha o que aconteceu comigo hoje aqui. Vamos jogar futebol. Vamos jogar futebol. A mulher não. Tinha que fazer uma cirurgia. Eu vou ver o que é hoje. Não, não, Jorge, pra admitir. Tu foi jogar bola, tu foi coisar a Dominique e a Dominique brigou. É, nada a ver. Eu fiz uma cirurgia no meu dedo, cara. Tem noção disso? Tu fez? Fiz hoje de manhã cedo. E aí, doeu muito? Doeu. Porque tava infeccionado e não deu a pegar a bola. Como é que é o anestesia? Jorge, olha. Não, não faz essas brincadeiras. Essas brincadeiras pode dar problema no braço. Pode quebrar o braço. Não, não faz, não faz. Não, 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 não. É perigo. Ô, vamos acordar pra vida? Ai, Jorge, eu não sei o que vai fazer na minha vida. Tu tens com saudade do Vitor? Não, eu sou do puto. Por quê? Quanto tempo faz que tu não fala com o Vitor? Parece que não tem um abraço. Ô, Jorge. Eu mandei esses dias mensagem pra ele, mas nada demais. Só pra perguntar se ele conhecia uma guria. Foi ontem. Ah, ontem? Mas era nada demais, ó. Eu perguntei assim, ó. Eu tenho aqui as mensagens. O Jorge, nada não. Ô, eu perguntei assim, ó. Oi, é... Aqui, eu mandei. Eu perguntei se você conhece dele. Sim, sim. Eu falei, entendi. Daí eu mandei um print, daí ele falou, entendi, caca. Só isso? Foi ontem, ó. Segunda-feira, na verdade. Entendi. Vocês dois, será que tem jeito? Não, eu tô com falta. Ô, Jorge, olha o tic-tac que eu tenho. Isso não é se toco a Londrina. Como é que vai ficar? Eu vou esplanar. Hã? Eu vou esplanar. Sem saudade? É, então. Ô, deixa eu ver o que que tem aí. Ah, vai esplanar. Vocês ficam de casa ou vindo com a Larica. Deixa eu ver. Não, 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 não. Ela tá mostrando meu ouvido. Doutor, você já tá pegando na mão. Tá com ciúme dele e falando do Victor. Deixa eu mostrar pra Duda, Duda, que é brava? Deixa eu ver. Não. Eu não vou mostrar pra Duda. Eu não vou mostrar pra Duda. Ela tava do lado ainda. Eu não vou mostrar pra Duda. Deixa eu ver, irmão. Por que botar o dedo assim? Por que você é mal criado desse jeito? Olha a Sara. Deixa eu ver. Viu que tá Larica? É melhor nós ir embora daqui. Viu que tá Larica daí que eu pego o namorado dela. É uma guerra? Vamos embora daqui? Porque vocês estão esplanando demais. Vocês estão esplanando demais. Eu não lembro desse dia. Eu lembro muito bem da Sara falando. Mano, vocês dois estão muito de grudinho. Não, eles não estão de grudinho. Eles são amigos. Eles não tem nada. Eles só são amigos ali. Ali tá sob controle. Tá, mas tu tá com saudade do Victor? É isso mesmo que eu ouvi? Não, eu já tô não. Era uma pessoa da hora. Hã? Eu tô. Era uma pessoa da hora. Ah, eu sei que era uma pessoa da hora. Mas tu não tá com isso, viu? Então, mas eu não quero falar com vocês. Mas por esse tempo que eu chego em casa e eu fico, tipo, revendendo as nossas fotos. Fazendo um videozinho no Captain Mary dele. Quer ver o... Quero. Será que você contamentou com isso? Ah, meu Deus. Eu não consegui acreditar numa coisa dessa. Sério, meu. Tudo dinheiro que fez que arrumar na vida, mano. Fez que se arrumar na vida logo. Pelo amor de Deus. Nossa, só quantos vídeos ela tem ali. Isso é tudo vídeo com ele? É. Meu Deus. Mostra ligeiro que o Fábio e a Sarah estão voltando. Finalmente posso dedicar essa música pra alguém. Sorrindo quando acordar e antes de dormir. Não, mas... Posso falar uma coisa? Hum. Eu acho que o teu negócio é o Fábio. Cada mundo entendeu. E ele gosta de ti. Mas eu amo o Victor. É sério? Não superei ele. Tu não superou o Victor ainda? Ah, meu Deus. Saudade dele, juro. Hã? Tô com muita saudade dele. Um abraço dele. Ah, meu Deus. Vamos sair daqui, vamos. Vamos sair daqui que eu tô começando a ficar preocupado com esse rolê. Eu também abasto com o abraço. Um abraço, Zeca. Um abraço, Marcos. É, seguinte, mano. Será que as milhas não vieram ainda? É, elas estão lá dentro, lá. Escolhendo alguma coisa lá, sei lá. E tem que te contar uma parada, mano. O quê? A Dudinha falou pra mim que tá com saudade do Victor. Ah, postando vídeo com o Eduardo agora. Entendeu? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo agora. Tá, ela botou, assim, ó. Por que que ela botou o vídeo com o Eduardo? Ela botou o vídeo com o Eduardo porque ela viu um vídeo que o Victor postou com as meninas lá de Londrina. Entendeu? Aí, ela agiu por impulso. Ela viu aquilo lá, ficou puto da cara e pegou e postou uma foto, um vídeo com o Eduardo. Devia ter postado, sei lá, um vídeo contigo, né, mano? Óbvio. Mas foi o vídeo que é porque, não sei, eu acho que, não sei. Mano, vai acontecer tudo de novo. Não, não, não vai. Eu acho que tu tem que fazer o seguinte. A gente tá combinando de ir pra Londrina, certo? Nossa Senhora. Daí, assim, antes de nós ir pra Londrina, tu tens que fazer alguma coisa, mano? Tu quer ficar com a Duda? Eu acho que... Claro, mano. Então, mano. Então, tem que se agilizar, fazer alguma coisa, pedir ali namoro. Lembra que tu comprasse as alianças? Tu trouxe as alianças lá e... Tá na sua casa ainda. Então, mano. Sei lá. Tem que fazer alguma coisa pra pedir ali namoro. Sei lá, mano. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer um vídeo qualquer. O quê? Olha o vídeo que eu ia postar. Tu ia postar um vídeo com ela? Ah, mas tu falasse isso só pra provocar, né? Mas isso é coisa antiga, né? Eu provoquei, né, mano? Tem que dar uma provocada. Mas tu postou isso aí? Não, né? Elas tão pagando lá. Ah? Deixa eu ver o vídeo. O que é essa menina aí? Ah, uma menina que eu fiquei ali. Nossa, linda, tá? Faz tempo? Faz tempo. Eu nem calca a Duda ainda, mano. Então, não tem que saber. Mas ela é linda. Tchukinha, né? Ih, elas tão, elas tão, elas tão, elas tão indo. Por que elas vêm correndo assim? Por que que vocês vêm correndo desse jeito? Hã? Ih, bateu a porta no carro. Bateu a porta no carro. Duda, Duda se ajeitou. Duda? É pra entrar primeiro. Quem chega primeiro no carro? É, pra ficar no meio. Olha como eu tô. Ah, é pra ficar só sentado? Cadê eles? Elas têm... Agora elas têm seis ou sete anos, mais ou menos. Por aí. É, vai completar cinco. É, é isso aí. Tá, galera. Seguinte, se inscreve no canal se você não é inscrito. Aqui, aqui, eles tão com problema. Fechou? Nossa, cara. Botou o WD40. Nossa, hoje tem... Nossa, esse é pinguinho. Nossa, senhora. Se inscreve no canal e deixa o like. Até a próxima. Fui. 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 Tchau. Tchau. Tchau.